E aí Foi mal Não foi mal não, você fez de propósito O que é isso? Você fez de propósito, eu falei que o laguinho você fez sem querer E é? Tá bom Não tá pra não, velho Não tá pra não, meu irmão Foi mal, foi sem querer, rapaz Tava olhando, foi um negócio aqui hoje Tá bom Você vai ver também Você me para, peraí Você me para Tá se escutando Bora Opa Viu, 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 viu Caralho, né? Se não, eu tô pegando a caminha Foi mal, não pegando a caminha não Foi sem querer Tchau Tchau Tchau